O Fábio é você ter uma mulher atriz e, porra, ela chegar em casa e falar pra você assim, ó, porra, vou fazer a novela das oito. Ah, é? É. Quem tá no elenco? Ela fala, porra, Fábio Júnior. Aí, irmão, aí tu pode começar a chorar antes da gravação. Aconteceu contigo, Víza? Aconteceu contigo? Não, não aconteceu comigo, mas tô falando. Aí tu pode começar a chorar antes da gravação. Porque o Fábio, meu irmão... Casamento. Não, o Fábio, pô, ele cometeu o buraco da fechadura aqui, nessa porta aqui, mano. É verdade isso. O Fábio é... Tu conhece ele mesmo, né? Conheço. Conheço bem. Mas ele não sai de casa, né? O Fábio não sai de casa. Pô, mas ele não precisa sair de casa, né? Tu vai... A delivery. Ele fica.